São mais de quatro décadas fazendo esse evento, eu sou o atual, estou na atual direção da festa, essa festa já passou por vários estágios, uma época que era bem doméstica, na época que o Antônio Bandeiras, que foi um dos fundadores da festa, começaram, depois eu tomei conta da festa, passou para mim o bastão e a gente colocou a festa num formato que ela merece, de superprodução, de um evento, de mostrar que isso é um território de discussão, de liberdade. Eu acho que esse é o momento que a gente vai renascer para um mundo novo, saber que o pior passou e que na verdade nós vamos nos renovar, nós temos que nos renovar para poder sobreviver. Olha, na verdade a ideia de fazer, falar da origem da festa, a origem da festa, ela nasce nesse território que é onde ela foi reconhecida. A gente sabe que o reconhecimento pelo IPHAN, ele tem sempre que ser feito nos mesmos lugares e de época em época, eles vêm reconhecer novas coisas, elementos que entram no reconhecimento do tombamento imaterial. E aí